Chegamos na hora certa? Chegamos na hora certa? Chegamos na hora certa? Meus amigos! Está começante agora! Essa aqui é a terceira partida da Melhor de Sete entre Era e Mr. Yo pela semifinal do King of the Desert. Esse que é o torneio só de Arábia, só joga Arábia, é o rei do deserto King of the Desert, torneio do MemoTV com patrocínio da Microsoft. Inclusive, agradeço ao MemoTV por trazer para nós, a comunidade do Age, a quinta edição de um torneio tão prestigiado, um torneio muito, muito legal, que é o King of the Desert, torneio de X1 que é já bem tradicional, a quinta edição do King of the Desert. E estamos ansiosos para o Battle of Africa, que daí é a versão do... seria o King of the Desert de 3 contra 3. O Battle of Africa é um é um torneio que eu gosto muito de assistir e eu acho que nós teremos aí a quarta edição em breve. Pois bem, deixa eu colocar a apostinha para vocês. Esqueci de puxar a aposta. Vamos lá. Onde estão nossos moderadores? Temos moderadores online aqui? Preciso de ajuda. Depois tem Viper, exatamente, exatamente. Terminando essa série aqui, tem Viper contra MBL, um duelo nórdico, um duelo norueguês. E quem está roubando novamente aqui, vem para fazer o Laming, é o Mr. Yo. E o Era, coitado. O Era, coitado. Ele já perdeu, já, né? Ele não vai nem atrás dessa vez. Pois bem, estamos vendo... Na Rio? Na Rio? Na Rio? Deixou cair a peteca ali por um momento, mas já recuperou. Aposta no ar já, galerinha. Vocês têm 5 minutos para decidir. Mr. Yo jogando Lituanos. Lituanos é uma civilização de cavalaria, é uma civilização que começa com... Ganha 100 de comida para cada town center que eles fazem. Então já começa com 100 de comida extra, porque já tem um TC. É uma civilização que as unidades trash a pé, então piqueiros e escaramossadores, eles andam mais rápido. É uma civilização que precisa muito jogar com o padre, porque para cada relíquia que eles coletam, a cavalaria ganha mais 1 de dano para um total de mais 4, né? Então você pode coletar 4 relíquias. Se você coletar 5, ainda ganha só 4 de dano extra. É uma baita civilização. Talvez uma das melhores civilizações de trash units, né? Que são essas unidades que não custam ouro do game, porque eles têm um upgrade exclusivo do russardo. Não é um russardo normal, vira russardo alado. Eles têm uma tecnologia única para os russardos que, se não me engano, é o legado lequítico que faz com que os russardos tenham mais dano contra arqueiros. salvo engano. Deixa eu fazer o tiratema aqui, né? Não, essa tecnologia, desculpa, essa é a tecnologia dos poloneses, tá? Essa é a tecnologia dos poloneses. Eles têm o legado lequítico. Estou confundindo. É que são só duas civilizadas que têm o russardo alado. Mas, enfim. E eles têm um... Eles têm uma tecnologia única, que é o escudo-torre, que faz com que tanto o piqueiro como o escaramossador tenham mais armadura anti-perfuração, tá? Então, para um late game, você tem russardo alado, que é um russardo melhorado, né? Então, é um super russardo, basicamente. Ele é um russardo melhor que o russardo normal. Acho que ele tem mais um de ataque, um a mais de ataque, ou tem mais vida. É uma coisa assim, ele é levemente melhor que um russardo normal. E você tem o... o trash, o piqueiro e o escaramossador que caminham mais rápido. e também tem mais armadura. Então, acho que assim, de late game, quando o game fica sem ouro, Lituanos é uma das, se não for a melhor civilização nesse estilo de jogo, né? Nesse ultra late game aqui no Age of Empires. Ele está jogando contra Gurjaras, que é uma civi... Falei bastante, né? Do fato de Lituanos ser uma civi de cavalaria. Gurjaras é uma civi anti-cavalaria, estou sendo raidado pelo General Ink, que vem com um exército aqui, de 13, 13 russardos alados poloneses com legado lequítico e tudo mais aqui agora. Inclusive, estamos sem comentarista hoje, General, se quiser aparecer aqui comigo, se não tiver ocupado, né? Estamos aqui transmitindo o King of the Desert. Pois bem, e ele está jogando contra o Era, que está de Gurjaras. Gurjaras é uma civilização de camelos, os camelos são treinados mais rápido, 25%. eles têm acesso a cameleiro na Idade Feudal, os cameleiros têm 40% mais dano bônus quanto a cavalaria, então eles já têm dano bônus quanto a cavalaria, os cavaleiros dos Gurjaras têm mais ainda. e eles conseguem guarnecer as ovelhas aqui no moinho. Inclusive, está na moda não guarnecer todas as ovelhas, eu vi, a gente já viu antes, consumiram uma ovelha, não sei se chegaram ao cálculo que 7 ovelhas dá quase o mesmo que 8, mas enfim, fica gerando comida infinitamente aqui, igual uma relíquia, então lentamente, infinitamente, porém lentamente, o moinho, você guarnece as suas ovelhas aqui e já vem no Drush e começa com frutinhas extra embaixo da, embaixo do Town Center. Isso é Gurjaras, eles também têm acesso ao Cavaleiro com Chivrancha e o belo MA que agora é do Mr. Yo vai conseguir pegar aquele leodão. Uh, usou o lanceiro? Cara, é por isso que eu digo, o lanceiro é o cara, o lanceiro é o cara, o lanceiro, ele é uma das unidades mais magníficas, eu não estou falando do piqueiro, não estou falando do alabardeiro, estou falando do lanceiro feudal, o lanceiro feudal é um cara que tem o meu mais profundo respeito, uma das unidades que eu mais respeito assim no EJ, não tem jeito, sou um admirador do lanceiro feudal, caras são muito bons, aqui nesta transmissão, aqui neste canal, nós defendemos a supremacia do lanceiro feudal, usou seu corpo, usou seu corpo para bloquear a passagem dos EMAs e salvar a vida do aldeãozinho que estava em apuros, tem o cavaleiro com chivrancha que é uma cavalaria única aqui dos gojaras que desvia de flecha, pois bem, sua opinião, o Drush atrapalha tanto assim a ponto de gastar em fazê-lo? Com certeza, com certeza, isso atrapalha a economia, atrasa a economia, às vezes você consegue matar um aldeão ou outro, se você matar um um aldeão, um aldeão que seja no Drush, pô, já valeu demais, especialmente no alto nível aqui, que cada segundo conta, com certeza, com certeza, eu acho que inclusive quanto mais alto o nível de jogo, mais alto o nível do Age, mais efetivo é o Drush, mas quando você consegue fazer ele bem sucedido. Você é o cara, vou deitar um pouco e volto, se estiver por aí eu apareço, opa, com certeza, valeu genera, tamo junto meu irmão. Cheguei com o exército feudal, o menino Yu, ele tá com praticamente todas as unidades disponíveis na idade feudal, só falta, só falta, só falta ele tirar um scout, ele tá com o MA, ele tá com o piqueiro, ele tá com o escaramossador e ele tá com o arqueiro, só falta, só falta um scout pra fechar o Megazord aí da feudal. Barbalho, pediu pra explicar os números na tela, eu vou fazer um vídeo, inclusive, com um farpinho explicando cada um deles mais rapidamente, enquanto o jogo tá mais tranquilo. Aqui, martelinho é número de aldeões, espadinha, número de unidades militares, então aqui tem a barra, né, de número de aldeões embaixo, número de unidades militares em cima, aí a média, a barra da média em cima, em cima ali, naturalmente, pontuação, civilização, a gente tem aqui população, aldeões parados, que é esse cara aqui encostado, a gente tem aqui o valor militar, então que é o valor comparado com a economia que tem, então, a gente tem aqui o Mr. Yukon, um exército que tem mais valor, nesse momento, inclusive, custa mais ouro, então, quanto mais unidade de ouro, maior valor, pesa muito mais do que unidade só de comida e madeira, então tá com um valor militar de 810, quanto é 695, tu era. Tá me criando bem com os escaramossadores aqui, hein? Vai conseguir eliminar, conseguiu eliminar o cameleiro, aqui a gente tem, ele já atirou, né, os aldeões do gold, então é uma grande vitória para o Mr. Yukon, manter o Hera fora do gold, o Hera não tá coletando outros ouros, então ele não pode produzir, mas aqui ele tá fazendo só esse kirme, e acho que o Yukon tem toda a intenção de permanecer aqui e continuar bloqueando esse gold. Obrigado pelo ser, meu Ted, tamo junto, meu irmão. Aqui embaixo, a gente tem, enfim, contagem de TC e castelo, um TC, zero castelos, KD, o KD econômico, então aqui é só, aqui o déficit normal, unidades mortas e unidades que foram, unidades que o jogador matou e perdeu, e aqui o KD econômico que é o Deões, né, que o jogador matou e perdeu. Valor em ouro da, da porcentagem do exército, tá, então aqui é a soma, é o valor em ouro que o número de exército representa, comparado com a economia do cara, porcentagem, é, tem uma porcentagem ali, enfim, é, e a gente tem número de relíquias, tempo de ter separado, e esse aqui, esse aqui é o mais bacana, tá, tem uma porcentagem aqui no lado direito, que é, a, eficiência da economia, e esse é um, é uma informação muito bacana, que que é a eficiência da economia, né, é quase impossível você ter uma economia cem porcento eficiente, por quê? Porque você tem o tempo de, por exemplo, esse aldeão que tá coletando madeira aqui, ele não é cem porcento eficiente, porque ele tem que andar pra entregar, toda vez que ele anda, daí ele bate, né, bate em outro aldeão, atrapalha, então, isso tudo conta na eficiência, na fazenda, o aldeão tem que andar pra começar a coletar, ele tá parado, quando ele anda ele para de coletar e ele vem em outro lugar coletar, quando ele vem entregar ele para de coletar, então perde a eficiência, uma economia muito eficiente fica ali no 80%, entendeu? Então conta muito o quão longe tá o campo madeireiro, o quão longe tem que andar o aldeão pra entregar o gold, tá sendo atrapalhado? Tem muito aldeão junto, eles ficam se batendo, é tudo, conta pra perda, pra perda aí de eficiência. Talvez o único que seja 100% eficiente é o fazendeiro que ele vai coletando automaticamente, aí eu acho que ele tem 100% de eficiência, e eu não sei se ele para de coletar, inclusive quando ele anda ali naquela, vai fazendo aquele triângulo na fazenda. Quando alguém, quando o cara tá raidando, micrando muito, a gente vê que a eficiência da economia cai muito, né? Tá todo mundo aí perto dos 60%, mas geralmente uma economia ideal, feudal assim, ela fica num 70%, cara, quando o cara tá saudável, quando o cara tá sendo raidado aqui, e o Mr. Yeo tá atrapalhado, olha só a madeira dele, ele tá focando muito em micrar lá na frente, então ele não renovou o campo madeireiro. Esse é um dado bem bacana, daí cai bastante a eficiência da economia dele. Pois bem, clica pra idade dos castelos, agora o menino era, e aqui em cima, naturalmente, né? Tecnologias, recursos, essas aqui dispensam qualquer tipo de explicação, mas arrasta pra cima aí, siga pra maiores dicas, e mande sub, mande sub. Obrigado pelo sub, menino decotrix, tamo junto, meu irmão. Obrigado a todo mundo que tá chegando aí hoje. Realmente, o desmonte da feudal continua, a quem interessa ainda não sabemos, mas é full skirm, é o desmonte completo da ação feudal. O desmonte completo da ação feudal. Viper já jogou? Não, joga na sequência. Estábulo vindo agora. Já clicou pra castelo, também me encerrou, minuto e vinte pra chegar lá. briga de skirm. Nossa senhora, é feio, é feio. É feio. Voltamos aqui pro longínquo anos de dois mil. É que o meta aí do age era full skirm. A feudal durava três horas. Chega na castelo, já puxando o cameleiro, esse cameleiro que treina mais rápido. fazendo split pra desviar. Está todo mundo machucado, está todo mundo muito machucado aqui. Os cameleiros vão destruir as skirmes. Chegou na feudal, já estava fazendo bloodlines, terminou bloodlines agora. E é muito cameleiro, ele vai fazer o que? Ô, Mr. Yo. Kina. Castelada? Castelada no gold? Será que ele consegue chegar a tempo pra impedir? Não. Não. Não vai dar tempo. Cameleiro, ele consegue, tá bom? Consegui eliminar talvez um ou dois aldeões, mas o cameleiro não tem um baita dano. Então vai subir o castelo, o skirm também não tem um baita dano, então vai subir. Aqui, vai puxar lights, lights e padre. Uma escolha bem interessante. agora pro Mr. Yo. Kina. Não é uma opção pra ele, porque tá jogando contra gurjadas. É a civ violentamente de camelos, né? A civ brutal de camelos. Então ele não pode fazer Kina, mas ele pode fazer o lights. Eita, tava open? Eita, Mr. Yo. Aí não. 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 Tô fazendo lights que é uma é uma unidade militar que que ignora a armadura. Né? Então, ele entrega 100% do dano. Ele ignora a armadura. Então talvez seja uma opção contra camelo. Só não pode acontecer isso aqui. Mas agora o Mr. Yo vacilou de uma forma bizarra. Sai da Rio. Continua brigando. Obrigado pelo subbarbalho. Tamo junto, meu amigo. Grande explicação. Grato. Tamo junto. Vem pra tentar uma conversão de volta. Já recuou aqui. Tá tirando cavalaria leve pra sniper aos padres. Vai tentar passar. Tá zoneando aqui. Manda o dia fechar agora. Obrigado. Nossa, se converteu? Baita! Tá aberto ainda a base aqui. Meu Deus, Mr. Yo. E você sabe disso, cara? What? Caminheiro convertido. Beleza. Tá aqui com o cavalaria leve. Os caminheiros chegando de volta. Tá open. O Era sabe disso. O Era sabe. O Era sabe que tá open. Quer dizer, ele não sabe ainda, né? Porque pode ter alguma coisa aqui. Mas eu acho que ele tem a suspeita. Lá vem os lights, inclusive, em direção à base do Menino Era. Pega a Rio. Vai correr. O camelódromo é forte. O camelódromo é forte. O camelódromo aqui tá duro. Tá open dos dois lados, né? Mas nesse lado tem um castelo. Beleza. Você pode ainda deixar open aqui. Tá só open, só. que achou mais uma conversão boa. Que agora o Menino Mister Yeo vem de quartel. Bax. Vai puxar piqueiro. Piqueiro com lights e alguns padres. Tá fazendo, inclusive, a tecnologia dos squires, dos escudeiros. Aumenta a velocidade de movimento da infantaria. E o Era trabalhando forte aqui pra que o Mister Yeo não tenha acesso a muita relíquia. Aliás, o Mister Yeo ainda não coletou nenhuma relíquia. Tá explorando com o padre. O Era já tem três das cinco relíquias do mapa. E logo mais terá quatro, inclusive. Ixi, deu ruim aqui pro Mister Yeo, hein? As relíquias ajudam em quê? As relíquias, elas geram ouro. Elas geram ouro infinitamente, né? Enquanto elas estão guarnecidas. Porém, pra lituanos, além de gerar ouro, elas também dão mais dano pra cavalaria. Cada relíquia é coletada, mais um de dano pra cavalaria. Um total de mais quatro. Lembrando que eles não têm o último upgrade de dano da cavalaria. Eles não têm. Ele é, teoricamente, compensado pelas relíquias. Mas precisa ter relíquia. E ele só tem uma. Então ele só tá só com mais um de dano extra. O Hera pegou as outras quatro. Ele tá raidando aqui. São quatro mil e quatrocentos pontos agora pro Hera. Quatro mil e trezentos pro menino Mister Yeo, nosso amigo chinês. Tá vindo agora pra explorar o mapa. Os padres... O Mister Yeo tá frustrado. Mas... Mas ele sabe onde estão guardadas as relíquias que o inimigo conquistou. Elas estão aqui, ó. Este monastério, cara. Este monastério, cara, é o objetivo, o grande objetivo do Mister Yeo. Ele sabe que tem que se infiltrar na base. É um negócio tipo missão impossível, assim. Ele tem que infiltrar-se na base dos gurjaras. e ele vai colocar um castelo. Ele vai colocar um castelo. Lá vem ele. Lá vem ele com o esquadrão de assalto. Ele quer tomar as relíquias. Ele precisa tomar as relíquias. O Hera tá com três. Ele precisa de pelo menos... Pelo menos as três ele precisa aqui. Vai subir o castelão. É muito pequeno. Vai subir o castelão. Ele tem que tirar. O Hera tá tentando tirar um padre pra vir aqui e tirar a relíquia. Ele veio. Ele veio. Olha o padre vindo aqui. O padre vai sair. Cancelou o padre. What? Why? Castelo Defensivo ainda contestando o monastério. É um castelo que contesta o monastério. Não vai pegar as relíquias tão tranquilo assim. Tá levando uma relíquia ali já obstruiu. Ele precisa de mais. Ele precisa de mais. Veio o castelo defensivo com um vale da morte aqui entre um morro com o castelo e outro morro com outro castelo. É um vale da morte com muito ouro e relíquias. Cheio de riqueza ainda no meio. Clica pra Idade Imperial agora. Tá com duas relíquias o Mr. Yo. E aqui dentro tem mais. O Mr. Yo botando pressão total. Ele já clicou em Imperial. O Era ainda não. Não. Mentira. Desculpa. O Era já clicou em Imperial. O Yo ainda não. O Yo tá forçando muito. O Yo tá forçando muito aqui nessa castela. Tá tirando muita tropa. Agora ele vai derrubar o monastério. Vai ter acesso às relíquias. Mas as relíquias estão contestadas ali nas flechas. Preciso trazer um padre. As relíquias estão no meio do fogo dos dois castelos. Quero ver pegar. O padre não aguenta uma rajada de castelo. Quero ver quem vai pegar. Precisa ir Imperial. Ele vem aqui. Esse é o TC da Imp? Esse é o TC da Imp? Ah, ele quase foi pra derrubar o TC. E ele vem pra matar muito aldeão. Olha a quantidade de aldeão sendo massacrado aqui agora. Olha a quantidade de aldeão sendo massacrado aqui agora por parte do Mr. Yo. promoveu um genocídio da população gurjara. Opa, parece que o Era conseguiu catar uma relíquiazinha ali. Quem pegou? Quem pegou aquela relíquia? Foi o Era? Quem pegou aquela relíquia? Uh, foi o Mr. Yo! Ele pegou a relíquia! Mais um castelão. Chegando na Idade Imperial, agora o menino era já tirando o Trebbe, imagino. Sim. Tá tirando aqui o lançador de Chakran. é um Scorpion humano e upgrade de cameleiro pesado. Mais um castel na cara e não utiliza muito a fazenda. Tá produzindo lights. Não vai clicar Imperial e ô. Ele não vai impar. Tá produzindo tropa. Vai forçar tudo. Aqui o Era ainda não encaixou os upgrades da Imperial. Tá vindo só o cameleiro pesado. que é um baita upgrade. Mas não encaixou todos ainda, não fez o dano, não fez a armadura ainda. Então o Yo! tem que aproveitar esse momento. 101 aldeões para ambos os jogadores. O Era tem 24 unidades militares e o Yo! tem 37. Tá redondo forte aqui. Tá redondo forte com lights. mistério já tem o Gold pra clicar. Falta falta bastante comida ainda. Falta 800 de comida. Nossa, mergulhou ali embaixo da do castelo pra esnipar uma aldeia. desertor aqui. Vai cair esse TC. Tiro as ovelhas pra não poder fazer moinho com ovelha. Vai clicar em Imperial a qualquer momento. Ah, mergulha embaixo do castelo agora pra pegar uma treba que tava vacilando. Cai primeiro o castelo do Mr. Yo. O castelo que justamente contestava as relíquias. O Era já pode ir ali. O Era já pode ir ali pegar as relíquias e volta. Mas agora tá perigoso. O Yo tá com três relíquias. Ele tá feliz. Clica pra Imperial. Três minutos agora pra Imperial do Yo. É os três minutos mais longos da vida dele. Inclusive que ele tá sendo trebado esse castelo aqui ele vai perder. Tem que preparar a defesa. Tem que preparar a defesa. Tá tentando aproveitar o máximo possível desse gold. Vai perder esses aldeões certamente. Mas vai entregar todo o gold que ele conseguiu roubar aqui do Era. Uh, ele veio pra pegar treba. Ah, vacilou com mais uma treba agora o Era. Uh, cai ali. Tem uma briga na Hill. É uma briga difícil pra pegar com o Lights. O Lights é o famoso canhão de vidro, né? Ele não é uma unidade muito vitoriosa, não, porque ele não tem armadura. Ele só tem dano. E esse pequeno herói do povo enfrentando dois cameleiros ali, deixou o outro quase sem vida pro camarada vir ali e matar. Cara, pequeno, respeite, cara. Pequeiro, unidade campeã do povo, cara. Entendeu? mais uma treba entregue. Mais uma treba entregue aí. tá facilitando muito a vida do Yoh era desse jeito. Era agora com 32 unidades militares e o Yoh com 17. Parece que o veneno virou contra o veneneiro. Quem vai dropar castelo no meio do mapa agora é o Era. E é um castelo na cara. vai tentar impedir? Não consegue. Já tá impedir. Eu preciso de trebe, mas ele tá fazendo conscription antes. Será que o veneno virou contra o veneneiro, amigos? O Era vai a 9.300 pontos no exterior com 7.700. Ah, ele vai perder um grupo grande de aldeões aqui atrás. O Mr. Eu preciso de tropa. Já tá com o alabardeiro. A alabarda que é uma arma é uma arma vitoriosa. Uh, acabou de fazer aqui. Qual que é aquela tecnologia que ele fez? What? Que tecnologia você fez, era? Tá com outro nome? chatras? Nossa, a tradução a tradução da 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 tecnologia é totalmente diferente. Todas as unidades militares do Era são mais baratas em food. 15%. Mr. Yo sem army. Tá fazendo lançador de chakras de elite e canhoneiro de mão. Hum. Canhoneiro de mão. Uma escolha inusitada pra lituanos Caio Castelo avançado agora do Era. O Mr. Yo tá colando em pontuação 10.500 pontos pra Era 9.200 pontos pro Yo. Tá fazendo muito canhoneiro de mão. Muito mesmo. Lembrando que o canhoneiro de mão tem mais 10 de dano contra infantaria. Ele já tem 17 de dano base mais 10 contra infantaria e o lançador de chakras é uma infantaria. Tem pouquíssima vida inclusive. Então vem com o cidadão com 27 dando bônus contra você. Você tem um problema. e vai espamar agora pequeno né? Vai fazer muito pequeno. Tá com canhãozinho. Mr. Yo vem no contra-ataque. Tá fazendo aqui Tower Shields Tower Shields mais armadura de perfuração pros guerreiros aqui e também pros carambuçador. Excelente puxou os Tower Shields é o que eu digo cara Lituanos no ultra late game é um negócio complicado ainda mais que ele tá com 3 seliques vai puxar o tiroteio aqui tem que tomar cuidado porque os camelheiros estão aparecendo Tower Shields fez agora também a última armadura de arqueiro a segunda armadura de arqueiro vai mergulhar agora no castelo recuou as trebs tem canhão vindo aí vai puxar a briga embaixo do castelo briga difícil e como 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 é difícil você brigar contra o o piqueiro lituano né porque como ele vai mais rápido você não consegue ficar dibrando ele como você faria contra outras civis o piqueiro é mais rápido o piqueiro é mais rápido cadê a cavalaria lituana não pode fazer né tá jogando contra gorjadas só se daqui a pouco ele começar a raidar com começar a raidar com russardo mas acho que ele não tá com gold pra fazer up do russardo agora quem tá puxando o russardo e gosta de russardo é o era muito tiro muita pólvora aqui no meio humm desastre agora pros pros caminheiros hein tinha no escaramossador gujara talvez tenha que trazer mais alguns escaramossadores pra complementar o menino mister yo ele já tá com tower shields então o escaramossador dele é muito melhor que o escaramossador gujara mas ele não tem número ainda não tá muito bom de número treb warzinha não tem aldeão pra reparar aqui tá vindo agora então vai perder as trebs perde uma vai ficar só com uma que agora só que chegaram os aldeões humm capaz de perder ela agora avançou com os caneiros de mão bastante gold ainda mister yo e tá tirando finalmente então escaramossador escaramossador que já comentei já tá com tower shields então é muito superior escaramossador lituano acaba perdendo treb war o mister yo não tinha unidade pra reparar o suficiente estão sendo com alguns aldeões uh olha esse castelo e um alguém tava pedindo por cavalaria lituana temos alguns russardos em campo já puxou aqui quatro estábulos avançados mas o quinto aqui que tá fazendo upgrade light cavalry daqui a pouco teremos russardos raidando aqui no flanco no flanco da base do era a base tá completamente aberta aqui desse lado a cavalaria vai fazer a festa mas tem que se preocupar com o seu front principal mister yo tem que mister yo tem que se despertar o era tá vindo firme agora em direção à base dele tem que acumular mais tropa os canhoneiros de mão estão aí estão aparecendo canhãozinho aqui beleza tem que tirar bastante escaramuçador 14 mil pontos por era 12.500 pontos pro mister yo cai um castelão não foi downcastle ele vai trebar aqui inclusive tá aberta agora aqui esse lado da base do mister yo mister yo tem mais unidades militares entretanto 69 contra 59 são 10 mas 10 é 10 né nada do upgrade do russardo alado lembrando que o upgrade é mais caro que o russardo normal upgrade de russardo normal é 600 de gold salvo engano o russardo alado é 800 upgrade caro especialmente pra essa fase do jogo vem pra cima que agora tá desprotegido não tá agora 100% embaixo do castelo era os canhoneiros vêm pra eles vêm pra briga vai estar em cima do morro com o canhão tem que tomar cuidado ele quer brigar com os lançadores de chacra ele quer essa briga aqui ele conseguiu eliminar todos quase todos eles sobraram aí 4 pra contar a história lá atrás tem raid de alguns russardos hum as trebas estão vacilando vai dar com 140 aldeões misterio parou no 120 misterio não tá nem olhando aqui né olhou agora só tem que botar os pequenos de alinhação os russardos estão tendo dificuldade mas eles conseguem chegar nos canhoneiros tá tentando passar pra pegar os canhões bombardeiros lembrando que cada canhãozinho desse aqui é 200 de gold unidade caríssima unidade caríssima ainda com 3 relíquias hum tá tomando uma invertida misterio agora tem menos em 10 militares a economia os 20 aldeões a mais que tem o era talvez estejam fazendo a diferença o game chega a uma hora o game chega a uma hora tá difícil mas parece que agora o era tá conseguindo aqui avançar cada vez mais a base ele tá bem safe tem 3 castelos a economia tá bem espalhada vai colocar alguns estábulos atrás do misterio pra tentar raidar mas tá difícil o era tá puxando com muita força aqui no meio se ele perder as relíquias acaba o jogo se ele perde aquelas relíquias acaba mas eu consegui esnaipatreb aqui ele ainda tá com esse stronghold aqui do lado esquerdo apesar de não ter muita coisa tem os estábulos ali e vai ter os estábulos aqui também vai começar a raidar vai tentar uma vitória econômica vai tentar destruir a economia do era vamos ver se ele vai conseguir se ele vai ter tempo disso porque o era avança mas concisamente aqui no meio no coração da base do Mr. Yo lá vem o raid lá vem o raid mas tem raid aqui também começar a mandar o sardo lá na base do inimigo o Mr. Yo continua com 120 aldeões 141 pro era eita olha o alvo olha o alvo agora precisa de outro precisa de outro monastério o Mr. Yo perde o controle das relíquias perde o dano bônus fornecido pelas relíquias grande defumac lenda viva é não não está conseguindo raidar com força aqui se bem que aqui no meio ele está raidando com um alabardeiro esse alabardeiro que tem pressa aqui dos lituanos está caindo no meu jardim do era está com 132 agora está tentando segurar com muito escaramossador aqui tentando proteger claro os carineiros de mão acumular mais tropa vem direto para cima do canhão tem que reparar o canhão pega o aldeão pega o aldeão repara o canhão agora o exército de lançador de chacra ai ai no que ele perdeu ai ele perdeu os mosqueteiros aqui amigos não fim de jogo dois a um pro era